Senhor presidente, secretário Tássio, vereadores aqui presentes, plateia aqui presente, saudar o secretário Queiroz, não sei se Jean está aqui também, enfim, todos os funcionários que estão aqui nessa tarde. Eu queria, secretário, expressar, não quero ser repetitivo, porque cada um dos colegas já foi citando um ponto do PPA, mas há algumas coisas que me trazem preocupação. Inclusive, eu acho que, na prática, acontecendo o que está escrito aqui, vai ser fantástico, a Lagoinhas vai se tornar a cidade dos nossos sonhos. E uma das coisas que me traz preocupação é a questão da cidade, de cuidar da cidade. E tem aqui um ponto interessante, regularizar 100% os mototaxistas do município. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do governo Joaquim. Eu acho até que quem pensou nessa estatística foi por demais otimista, porque tudo bem que nós temos quatro anos, mas 100% de uma situação que todo dia surge realidade de problema dentro dela, não é fácil. O herador Baqueiro falou aqui da Central de Abastecimento, mas hoje é uma preocupação muito grande, o que está acontecendo na cidade com relação a muitos mototaxistas, inclusive os que já foram assassinados, porque não eram mototaxistas, eram bandidos, travestidos de mototaxistas. Então, é um dos problemas sérios que nós temos na cidade de Lagoinhas, e que eu não sei como a CMTT e o governo vão trabalhar, mas eu penso que é um grande desafio e penso que verdadeiramente será um grande cartão postal desse governo conseguir um sucesso nesse aspecto. Outra coisa que o vereador Baqueiro falou com muita propriedade é a questão da Central de Abastecimento, que a gente não pode deixar de falar. Eu acho que a Lagoinhas vai se tornar um referencial e a Lagoinhas estará pensando para os próximos 20, 30 anos se realmente o que o vereador falou aqui acontecer. Eu acho que nós não temos condições mais de esperar uma requalificação daquele local de trabalho, daquele povo que ali habita. Eu acho que a gente deveria pensar e o governo Joaquim poderia chegar com a proposta mais ousada para essa realidade. Tudo bem, há uma necessidade, secretário, de se fazer alguma coisa emergencialmente, não tem dúvida, mas eu acho que se o governo Joaquim quer pensar em transformar a cidade, quer pensar em uma cidade melhor, em cuidar da cidade, porque aqueles que estão nessa gestão amam a cidade, eu penso que deveria se pensar em realmente se construir uma nova central de abastecimento. Se pensar num lugar e não se pensar, como diz o Adagio Mundano, se pensar só com um umbigo. Por quê? Porque os governos, o vereador Baqueiro, têm um medo, o medo de começar uma coisa e não terminar. Então eu vou começar uma nova central de abastecimento e não vou ter condições de terminar. Como é que vai ficar isso? Não, eu acho que deveria se pensar assim e se dar um pontapé inicial, porque a área tem demais, a área tem demais na cidade. Tem sim condições de se pensar em fazer uma coisa nova e esse governo sair deixando essa marca, a marca de que teve um governo de coragem, com secretários de coragem, com prefeito de coragem, que pensou em fomentar uma lagoinha diferente para os 20 próximos 30 anos e se fazer uma coisa nova, que é se pensar numa nova central de abastecimento. E uma outra coisa, secretário, que me chamou a atenção é que volto a frisar esse dado, é um dado muito otimista. O vereador Luciano Sérgio colocou com muita propriedade. O governo pensa em fazer algo interessante, que é ampliar a cobertura do card único para 45 mil famílias, que a matemática já foi feita, batendo aqui em 130 mil. Eu acho que quem fez essa, quem pensou nisso, olhou o Brasil, olhou a cidade de Alagoinhas e pensou que nós moramos na Venezuela. Acho que pensou que a gente mora na Venezuela. que a cidade de Alagoinhas está em completamente estado de miséria, porque nós não temos 135 mil pessoas precisando dessa realidade. Então, tem algumas coisas que, como o secretário falou, vai retornar a essa casa, tudo mastigadinho para nós sentarmos aqui, discutirmos e vermos, porque é complicado. Algumas coisas na nossa cidade e a questão do esporte, como o vereador Baqueiro falou, nós precisamos fazer alguma coisa para tirar os jovens da nossa cidade da ociosidade. Nós não temos áreas de lazer na nossa cidade. Nós não temos alternativas. E as alternativas que existem são abandonadas pelo poder público, no sentido de prestigiar e valorizar, secretário, no sentido de ajudar essas instituições que aí estão. Por exemplo, secretário, eu não vi algo aqui relacionado à saúde e nem vi algo relacionado à Secretaria de Saúde relacionado à temática das drogas. Eu não vi. E eu não estou aqui puxando a brasa para a minha sardinha. Eu estou dizendo para o senhor que hoje nós temos um caos no Brasil, um caos nas nações, um caos, e automaticamente a gente não vê nada nesse PPA. Por exemplo, hoje eu recebi uma pessoa aqui nessa casa, que existe uma instituição que está funcionando na cidade e eles estão fechando as portas. Estão fechando as portas. Por quê? Porque não tem incentivo, não tem parcerias, e eles não estão suportando. E automaticamente isso vai sobrecarregar os trabalhos que já existem na cidade com relação a se pensar em alguma coisa e recuperar. Porque a temática droga, vereador Baqueiro, nós vamos ter sempre viciados para se tratar. É só você chegar no Carneirão que você vai ver o que eu estou falando. É uma vergonha, domingo a seleção foi jogar, o prefeito estava no estádio e a entrada do estádio estava repleta de usuários de droga. Virou hotel aquilo ali. Ninguém, ah, mas a Semas está pensando em fazer, está conversando. Não, nós precisamos de uma atitude. Se existe um cartão postal nessa cidade, o cartão postal dessa cidade é o estádio, que me apresente outros. E, no entanto, o prefeito estava lá, passando no meio de um monte de viciado em droga. Não dá. Nós precisamos de políticas mais claras, no sentido de tirar os jovens da ansiosidade. Eu fico imaginando, eu li aqui, vai recuperar oito quadras e vai ajudar, e vai ajudar a recuperar alguns campos de futebol que já praticamente não existem na cidade. Área de lazer no sentido de desporto. O Baqueiro foi muito feliz, o vereador Baqueiro foi muito feliz em falar do ginásio de esporte, porque as outras modalidades, é um Deus nos acuda. Se você for de noite na Praça da Esquim, você vai chegar lá e vai ver, que estão lá brincando de basquete, mas, na realidade, são usuários de droga. E, esses dias, um jovem nosso foi para lá brincar e quase que a polícia chegou dando uma batida e, de repente, não, eu não tenho nada a ver com isso, não, porque os moleques estavam lá brincando de basquete e estavam usando droga. Estavam com droga no bolso. Então, assim, a gente precisa, secretário, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a SEMAS, pensar em alguma coisa, colocar nesse plano alguma coisa que possa atender essa área tão carente da nossa cidade. Eu quero parabenizá-lo por tudo esplanado aqui, por que chegou às nossas mãos e esperem, Deus, que, junto com o prefeito, enfim, com toda a máquina do governo, possamos ver tudo isso que está aqui tomar forma na nossa cidade, porque só quem vai ganhar é a população. Muito obrigado e Deus abençoe.